O Batalhão de Polícia de Fronteira da Polícia Militar apreendeu nesta segunda-feira um Vectra que trafegava pela BR-481 em ampere. O condutor não atendeu ordem de parada e prendeu fuga entrando numa estrada rural. O motorista abandonou o carro e fugiu para uma área de mata, não sendo mais localizado. No veículo foram quase 7 mil unidades de cigarros eletrônicos oriundos do Paraguai localizados. O Vectra e os cigarros foram encaminhados e entregues à Receita Federal de Santo Antônio do Sudoeste para procedimentos cabíveis.